Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Senhora do Destino, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Eleonora sai mais cedo do trabalho para ver a Jennifer, enquanto isso Nazaré a gente expulsa a Fausta da casa dela, joga a Fausta para o lado de fora, a Fausta cai no chão e a Nazaré sai da minha frente, a Fausta diz, mas o que foi que eu fiz, hein? Eu só queria perguntar se eu já pude ir embora e a Nazaré diz, você quase me matou de susto, uma lambenta, sai da minha frente, eu não quero te ver tão cedo. E a Fausta diz, e cadê minhas coisas, hein? Minha roupa, minha bolsa e a Nazaré diz, dane-se, tranca a Fausta para o lado de fora da casa. Enquanto isso, Daniela sai do escritório do empresário dela e o Venâncio está lá esperando e a Daniela diz, mas você não tinha que trabalhar? E o Venâncio diz, desde que eu te deixei, eu fiquei aqui te esperando, hoje eu tirei o dia para ficar com você. Daniela agradece e o Venâncio diz que vai levar ela para a baixada. Enquanto isso, a Fausta está lá na frente da casa da Nasa, gritando e pedindo a bolsa e as roupas dela. E nisso enche de gente, a Fausta diz que só vai sair de lá depois que a Nazaré der as roupas e a bolsa dela. A Nazaré joga por cima do portão a bolsa, as roupas e a Fausta diz, e o meu dinheiro e a minha diária? E a Nazaré joga o dinheiro, as pessoas ajudam a Fausta a catar. Enquanto isso, Gisela e Leonardo chegam na casa do barão e a funcionária avisa que a Laura e o barão foram para a baixada, que o barão foi trabalhar. E Leonardo e Gisela ficam furiosos. Leonardo diz, será que meu pai está ficando esclerosado, hein? E a Gisela diz, e a nossa filha Leonardo só tem vinte e pouquinhos anos, eu acho que o cerco está se fechando, baby, estou ficando preocupada. Primeiro a Maria Eduarda, depois o barão, depois a baronesa e agora o TJ já frequenta a baixada. Francamente, hein? Acho que vamos ter que nos mudar para lá, que situação. Sebastião. Nisso, a Jurema vai falar com o Sebastião, que está pensativo, e pergunta se o Sebastião ficou chateado, porque o barão foi para a baixada com o Scarface, e o Sebastião diz que não, que apenas está preocupado. E a Jurema pergunta se o Sebastião tem algum problema, e o Sebastião diz que tem um problemão, mas que muita gente queria ter um problemão daqueles. Enquanto isso, na casa do Sebastião, Janice pega a carta que a Josefa deixou para o Sebastião, e fica olhando e diz o que será que ela deixou para ele de tão valioso. Enquanto isso, na casa do Dirceu, Dirceu avisa aos seus colaboradores que ele sabe que vão vender um quadro de Cezane, que é a venda deste quadro, que irá financiar a abertura do novo diário de notícias. Todos ficam impressionados. E o Dirceu diz que o proprietário do quadro não quer que ninguém saiba o nome dele, e que eles terão que fazer propaganda, pôr notas nos jornais sobre a venda do quadro de Cezane, mas para dar um suspense não vão nem dizer de quem que é o quadro, apenas dizer que é um quadro de valor internacional. Enquanto isso, Constantino está na praça, Rita passa, Constantino chama a Rita, a Rita olha, vira o rosto e sai. Constantino olha para o lado e o cigano está lá, escorado no táxi dele, esperando ele. Enquanto a Rita chega no salão, e o Leandro diz, Rita, o homem que está reformando o salão, diz que chegou aqui e estava aberto, mas não foi nada roubado, você sabe me dizer o que aconteceu? E a Rita diz, desculpa, eu esqueci a porta aberta. E o Leandro diz, é mesmo, Constantino avisou que do incêndio na sua casa, claro, você deve ter saído correndo daqui, mas não se preocupe, que a minha mãe vai ajudar com o material de construção, e os vizinhos vão te ajudar com a mão de obra. Logo, logo, tua casa ficará perfeita. E a Rita diz que não sabe nem como agradecer. A do Carmo. Enquanto na praça, gente, o cigano diz que quer o dinheiro dele, o Constantino diz para o cigano nunca mais procurar ele. E o cigano diz, ah, então vou voltar para a casa da Rita e vou dar uma surra nela. E o Constantino diz, ah, não vai mesmo. E o ciganos, você pensa o quê? Pensa que vai me encarar, acha que é homem suficiente? Nisso, o Constantino se vira e dá a maior surra de todas no cigano. Deixa o cigano lá, todo quebrado. E o cigano jura se vingar. Enquanto isso, na casa do barão, o Thomas Jefferson, Reginaldo e Viviane estão se despedindo do barão, da Laura e do Giovanni. E nisso, a Jennifer chega e o Giovanni apresenta a Jennifer para o Thomas Jefferson. E nisso, todos saem da casa do Giovanni. E a Eleonora chega de táxi em frente à casa, vai falar com a Jennifer. E a Jennifer pede uma carona para o Thomas Jefferson, que está dentro do carro. O Thomas Jefferson dá uma carona para a Jennifer. Na casa da Gisela, Gisela e Leonardo vão até o quarto da Duda. E a Duda diz que trabalhou o dia inteiro em casa. E o Leonardo e a Gisela estranham, que ela não saiu para se encontrar com o viriato. E o Leonardo diz, já que ficou até agora em casa, seria pedir demais que você jantasse conosco. E a Duda diz, claro que sim, Gisela e Leonardo ficam super felizes. Gisela diz que ama a Duda. Enquanto isso, na casa do Dirceu. Dirceu entrega para a Ducarmo o artigo que o Dirceu conseguiu para a Ducarmo dar a palestra para as meninas da Comunidade da Pedra. Ducarmo agradece e diz, agora eu tenho que gostei muito de ficar hoje à tarde aqui na sua casa, me sinto muito bem aqui. E o Dirceu diz, então venha me visitar mais vezes. E a Ducarmo diz, toda vez que eu precisar de um pouquinho de paz, eu venho sim. E o Dirceu diz, espero que você consiga ver a Isabel. Só não me ofereço para ir, porque eu tenho medo de te atrapalhar. E a Ducarmo diz, você nunca me atrapalha, mas é melhor que eu vá sozinha. E o Dirceu diz, depois você me liga para me contar como foi. E a Ducarmo diz, se você quiser, eu passo aqui e te conto tudo pessoalmente. E o Dirceu diz que vai adorar. Dirceu e Ducarmo se despedem. Ducarmo sai. E enquanto isso, a Nasa está se arrumando. No restaurante, o Viriato avisa para a Isabel que o Edgar precisou dar uma saídinha. A Isabel diz, mas sem me avisar. E o Viriato diz, acho que ele foi comprar alguma coisa que faltou. Não precisa se preocupar. E nisso, na casa da Nasa, Edgar chega para ter uma conversinha com a Nasa. Edgar diz que está com pressa, porque o restaurante já abriu. E ele que é o chefe de cozinha. A Nazaré diz, então vou direto ao assunto. Você sabe, né? Que o pai da Isabel morreu. Enquanto no restaurante, as mulheres continuam ligando, marcando reserva, mas querendo que o Viriato as atenda. E o Viriato diz que não vê a hora dessa modinha passar. Enquanto na casa do seu Jacques, ele continua arrasado com a morte da Giannani. E diz que os vizinhos dela nem devem imaginar que ela bateu as botas. E nisso, a Shirley diz, mas o senhor não sabe mesmo onde ela mora? E o seu Jacques diz que não. E a Shirley diz, mas tem um taxista que uma vez eu vi ele levando a Giannani. Ele é um amigo meu. Quem sabe ele lembra onde deixou ela. E o seu Jacques fica todo animado. E o seu Jacques e a dona Shirley vão falar com o taxista. Ele lembra da Giannani. Enquanto isso, na casa da Nazaré. Nazaré diz, você sabe como eu amo a minha filha e como eu me preocupei com esse namoro. E o Edgar diz, porque eu sou neto de uma cafetina. E a Nazaré diz, não, não. Porque você é um homem bem situado na vida. E a Isabel não tem onde cair morta. Quais são as suas intenções com a minha filha. E o Edgar diz, fazer a Isabel feliz. Nazaré diz, casando com ela. O Edgar diz, naturalmente. Por mim, já teria casado. Mas a Isabel acha precipitado. E a Nazaré diz, e você não sabe o porquê. Por causa da nossa penumbra, meu querido. Ah, você sabe, Edgar, no casamento, quem banca as despesas do casamento? É a família da noiva. E do jeito que o Zé Cailo nos deixou. Bom, eu fico até constrangida em falar nisso, mas... Se a Isabel souber, ela me mata. Ela não pode nem sonhar. Você é o meu futuro genro. Eu tenho que ser sincera com você. Para tirar o pé da lama, organizar um casamento digno da Isabel. Só com uma boa quantia em dinheiro. E o Edgar diz, a senhora está me pedindo isso. E a Nazaré diz, vai entrar para a família? Para quem mais eu poderia pedir? E o Edgar diz, quanto seria o montante? E a Nazaré diz, pouca coisa. Cem mil. E o Edgar fica chocado. E diz, bom, me pegou um pouco de surpresa. Eu preciso de um tempo para pensar. E a Nazaré diz, quanto tempo, Edgar? Eu te aviso quando souber a resposta. Agora eu preciso ir. Edgar fica chocado com a cara de pau da Nazaré. A Nazaré diz, ai, tem certeza que não ficou ofendido com o meu pedido? O Edgar diz, não, não. A senhora se justificou muito bem. Entendi os seus motivos. É que eu preciso de um tempo para pensar. E a Nazaré diz, eu só quero que você não esqueça que quanto mais você demorar com a resposta, mais o casamento demora, entendeu? Edgar diz que vai levar isso em consideração. E vai embora. E a Nazaré fica reclamando, irmão de vaca. Mas ele vai me dar grana. Ele é louco pela Isabel. Isso que conta. Cem mil. Cem mil. É quanto ele vai me dar. Eu levo a Isabel para Curitiba. E ele, a anta nordestina, nunca mais. Vou chegar perto da Isabel. E na casa da Duda, Alfred vai no quarto da Maria Eduarda, diz que o jantar está quase pronto. E a Maria Eduarda pergunta o que o Alfred achou do viriato. Alfred diz que é um rapaz muito bem educado, um profissional ótimo. E a Maria Eduarda diz, é, só meus pais não valorizam isso. E o Alfred diz, é, que eles têm medo da diferença social. Mas eu sei que vocês se amam. E o amor supera tudo. Na sala, a Gisela e a Leonardo estão conversando. E a Gisela diz, eu não falei aquilo, brincando, claro, que não vamos ter que nos mudar para a baixada, não é, meu querido? Mas, acho conveniente a gente ir até lá para fazer um reconhecimento, entendeu? E nisso, a Maria Eduarda chega e diz, seria ótimo se vocês fossem lá. É um lugar maravilhoso. E a Gisela diz, é, seu avô, a dona Laura, também foram lá com o TJ. E a Maria Eduarda diz, é, eles me convidaram. E a Gisela diz, é, estranho você não ir, né? E a Maria Eduarda diz, é, que eu tinha um trabalho para fazer. E tenho certeza que se vocês forem lá frequentarem mais, vão gostar do ambiente. Enquanto na quadra de escola de samba, todos estão lá ensaiando. E o Biraci diz que já era para a Daniela ter chegado há muito tempo. E a Nalva pergunta por quê. João Manuel não ligou ainda para a Daniela. João Manuel diz que ligou mil vezes, mas só dá fora de área. Enquanto isso, Flaviane está preocupada com o sumiço da Daniela. Já é noite, ela não apareceu em casa. E o Giovanni não diz nada. E a Flaviane diz, eu estou aqui que nem uma maritaca falando. E você não me responde, Giovanni. E o Giovanni diz, eu estou preocupado. É com a Jennifer. Isso, sim. E a Flaviane diz, será que ela foi atrás daquela Leonora? E o Giovanni diz, não. Giovanni diz, o Scarface viu ela entrando no carro do Thomas Jefferson. Mas isso não é da Jennifer fazer, entende? E a Flaviane diz, eu acho que ela então se aproximou dele para fugir da enrascada que acaba se metendo sem saber. E o Giovanni diz, não sei. Eu estou preocupado com a Jennifer. Enquanto isso, no carro, Jennifer e Thomas Jefferson estão conversando. E o Thomas Jefferson diz, desculpe ser indiscreto, mas eu sei que você tem carro. Seu pai tem carro com motorista. E por que pediu minha carona, se mal me conhece? E a Jennifer diz, desculpe, eu agi por impulso. Mas eu já te vi na televisão, no jornal. E o Thomas Jefferson diz, será que consegui até o seu voto? E a Jennifer diz, bom, ainda não. E o Thomas Jefferson convida a Jennifer para beber alguma coisa. Jennifer aceita, mas fica muito distante. E a Leonora fica pensando na Jennifer. E nisso, Thomas Jefferson fica perguntando para a Jennifer se ela está distante porque está pensando no namorado. E a Jennifer estava pensando na Leonora. E diz que não tem namorado e quer ir para casa. Pede desculpas para o Thomas. Vai para sair e o Thomas diz que ele vai levar a Jennifer para casa. A Jennifer está muito nervosa. Enquanto isso, o seu Jacques e o Sheila estão tentando encontrar onde a Janani morava. Enquanto isso, o Shaolin e os seus funcionários estão na rua. Umas moças passam. E o gato diz que elas são as passistas da escola de samba do Giovanni que vão em uma academia em outro bairro. E o Shaolin fica chocado porque elas não frequentam a academia dele. E decide falar com o Leandro e pedir para marcar uma reunião com o Giovanni. E o Leandro diz que se o Shaolin quer marcar uma reunião com o Giovanni, seria bom ele ir com uma roupinha mais adequada para ficar com uma boa aparência. Shaolin diz que vai dar um jeito no visual e sai. Nisso, Rita chega e diz que é estranho. Será que ele quer com o seu Giovanni? E o Leandro diz, bom, não tenho ideia. E a Rita diz que vai embora. Nisso, a Jandira vê a Rita e diz que a Rita precisa saber o que o Constantino fez. Rita vai perguntar para o Constantino o que aconteceu. E o Constantino diz que deu uma surra no cigano. E a Rita diz, você fez isso por mim? E o Constantino diz, por você, pelos seus filhos, por mim? E a Rita diz, espero que ele não se vingue em mim. E o Constantino diz, se ele fizer isso e você não o denunciar, eu que nunca vou te perdoar. Enquanto isso, Plínio vai buscar a Angélica na loja. Enquanto isso, o seu Jacques e Chile chegam em frente aonde a Giannani morava. Rita chega em casa e se dá de cara com o cigano no quarto. E a Rita diz, está fazendo o que aqui, hein? E o cigano diz que marra é essa mulher. Olha, a casa é minha. E a Rita diz, olha aqui, você não quis me vender, me negociar lá com o Constantino? E agora vem aqui? Olha aqui, eu sei que a casa é sua, por isso não posso te expulsar. Mas fique sabendo que se você tocar a mão em mim, nos meus filhos eu denuncio você, o cigano diz que marra é essa? A Rita diz, é isso mesmo, eu te denuncio na hora. E nem pense em tocar em mim. Cigano fica falando sozinha, agora que você vai ser dona do salão de beleza, eu vou ficar aqui na minha e meter a mão no dinheiro. Enquanto o seu Jacques e Chile encontram onde a Giannani morava. E a dona da casa onde a Giannani morava diz que ela está devendo três meses de aluguel. E o seu Jacques diz que vai pagar uma parte desde que ela deixe eles entrarem no quarto da Giannani. Enquanto o Nazaré está pensativa, o Edgar chega no restaurante e diz para o Viriato que a Nazaré teve a cara de pau de pedir 100 mil reais para ele. O Viriato fica chocado e diz, você não vai dar essa grana para ela, né? E o Edgar diz, claro que não. Eu vou enrolar ela até a do Carmo contar toda a verdade para a Isabel. E esse Edgar vai falar com a Isabel, Isabel pergunta onde ele foi, ele diz que foi no dentista. E a do Carmo chega. Isabel fica feliz ao ver a do Carmo e a do Carmo diz que não fez reserva e a Isabel diz que o restaurante está lotado. Mas que às vezes o Edgar recebe uns clientes ilustres na adega e pergunta se a do Carmo se importa. A do Carmo diz, claro que não, minha querida, desde que você esteja comigo. E o Edgar diz, acompanha a Maria. O Viriato toma conta do salão. Isabel e do Carmo vão todas felizes para a adega, conversando. Do Carmo diz que Isabel está linda. Enquanto isso, na casa do Dirceu, Cláudio diz que está curiosa para saber como foi o jantar da do Carmo e da Isabel. Dirceu diz que também nisso, Leandro chega, busca a Cláudia e o Dirceu liga para um amigo dele, jornalista, e fala do quadro, que será leiloado e que o lance inicial será de 30 milhões. Enquanto a Isabel e a do Carmo estão conversando na adega, enquanto jantam, estão felizes. E a Isabel pergunta do Dirceu. E a do Carmo diz que tem uma relação linda com o Dirceu há mais de 20 anos, só que nunca casaram. E a Isabel pergunta se os filhos da do Carmo... É, do Dirceu. E a do Carmo diz que não. Que ela não teve tempo porque ela estava... Ela vai para contar que estava procurando a Isabel, a lindalva, e diz que estava procurando um jeito de sustentar os meus filhos. É isso, minha querida. E a Isabel diz, nossa, não deve ser nada fácil, hein? Que nem a mãe do Viriato e do Leandro, coitadinha. Quatro filhos homens me roubaram a filhinha dela. Coitada dela. Do Carmo começa a chorar quando a Isabel fala da lindalva dela mesmo, sem saber. Isabel consola do Carmo. E a do Carmo diz, deve ser muito triste. Coitada da mãe deles. Como ela deve ter sofrido. Mas ela há de encontrar a filha dela. E a Isabel diz, é. Eu queria ter uma família grande, sabe? Assim, com bastante irmãos. E a do Carmo diz, mas você vai ter. Claro que vai ter. E a Isabel diz, é. Não sei, eu pretendo me casar com o Edgar. Ele também não tem parente. A não ser que nós, nós, tenha muitos filhos. Mas assim, sabe? A não ser que também pela Cláudia. Se ela casar com o Leandro, que é irmão do Viriato. Quem sabe eu pego a família deles emprestada pra mim. Do Carmo se emociona e diz, eu tenho certeza que eles adorarão ser seus irmãos. Isabel e a do Carmo ficam felizes, conversando. E o Viriato espia as duas e diz pra Edgar que as duas estão se dando muito bem. Que até choraram e se abraçaram. Enquanto a Nazaré está lá, pensativa. E esse foi o capítulo do dia, gente. Muita coisa acontecendo. Escreva nos comentários. Qual o seu personagem favorito? Muito obrigada e fiquem com Deus. Muita coisa acontecendo.